Oi pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de conversa sobre o projeto Aliança dos Saberes. Esse é um projeto desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia aplicado à conservação da UESC, conta com a participação de vários pesquisadores, pesquisadores ligados ao laboratório, mas também pesquisadores, tanto alunos quanto professores da UESC, né, ligados a outros grupos de estudo da universidade, e a gente conta também com alguns parceiros externos, dos quais a gente, eu vou apresentar hoje. Eu sou a professora Camila Cassano, sou professora do Departamento de Filosofia e Ciências Biológicas da UESC, sou uma das coordenadoras do projeto, junto com a professora Maíra Benchmol, que está aqui com a gente hoje. Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui hoje. E também com a professora Cristiana Profissi, que é do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UESC. A professora Cristiana não está aqui com a gente hoje, infelizmente, mas tem outras pessoas que vão falar sobre o trabalho também, que ela está mais ligada. Então, o nosso objetivo aqui hoje é contar um pouco pra vocês sobre a história do projeto e sobre as atividades que a gente vem desenvolvendo desde o início de 2018, que foi quando o projeto começou. Pra contar um pouquinho dessa história, a gente tem aí um grupo de mulheres que está comigo hoje. Então, vou apresentar pra vocês rapidinho a professora Daniela Calora, que também é do Departamento de Ciências Biológicas. Oi gente, bem-vindos ao nosso bate-papo. Legal, Dani. A doutoranda Elane Rios, que ela faz doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ecologia. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? A doutoranda Naira Coelho, que ela faz doutorado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Olá a todos, um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Legal. E a Estela Menezes, que ela é ex-aluna da UESC, também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, essa é a nossa equipe da UESC e a gente tem uma parceira externa, que é a Ana Cláudia Fund, desculpe. Ela é a coordenadora executiva do Projeto Bio Brasil, que é um projeto que acontece em Colônia de Una, é um distrito do município de Una, que fica aqui ao sul de Ilhéus. E é onde a gente desenvolve a maior parte das nossas atividades também. Ana? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Legal. Antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que a gente está disponível no chat para responder questões, para compartilhar com vocês um pouco mais da nossa experiência. Então, coloquem comentários, dúvidas, sugestões aí no chat para a gente interagir. E bem, para começar falando um pouquinho sobre a história do projeto, eu vou pedir licença às colegas e vou colocar uma apresentação, onde eu vou falar resumidamente, assim, sobre como é que tudo o nosso projeto começou, dos objetivos principais, das nossas linhas de ação e as atividades desenvolvidas ao longo do primeiro ano. Depois a gente volta e aí cada uma vai contar um pouco sobre atividades mais recentes na qual eu esteve envolvida. Certo? Então, licença, pessoal, vou colocar minha apresentação aqui. Então, a gente, né, o projeto, ele chama Aliança dos Saberes, Educação Ambiental para a Melhoria da Qualidade de Vida e Conservação da Natureza, como eu já falei, então a gente tem, são três pessoas ligadas ao ESC que coordenam esse projeto. Então, como é que tudo começou? A gente já tinha dentro do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, a ideia de desenvolver atividades de extensão, através das quais a gente pudesse contar um pouquinho sobre aquilo que a gente faz. Então, assim, essa vontade já existia há alguns anos, mas o projeto, de fato, começou através da nossa interação com o Projeto Bio Brasil. Então, a gente se organizou para fazer uma visita a uma das sedes, a sede de campo do Projeto Bio Brasil, onde eles monitoram o Mico Leão da Cara Dourada, e já existia, né, uma trilha utilizada pelas pessoas que fazem esse monitoramento. Então, a gente foi visitar o projeto com uma equipe de professores e alunos da UESC, já com o objetivo de conversar sobre ideias para um projeto de extensão. E, nesse dia, a gente ouviu um pouco a Ana Cláudia falar sobre o que que eram, né, as ações de educação ambiental do Projeto Bio Brasil, e a gente trabalhou em cima de uma chuva de ideias, né, com o nosso grupo de alunos e professores que estavam lá no dia. E, a partir dessa chuva de ideias, então, a gente visualizou que a gente tinha a possibilidade, tanto de contribuir com ações que já eram desenvolvidas pelo Projeto Bio Brasil, mas também propôs novas ações, né, para serem desenvolvidas ali naquela região, mas a gente também tinha uma vontade de, né, ter ações que pudessem ser, né, não só em Colônia, mas que pudessem atingir outras localidades. Então, a partir disso, né, a gente viu que a gente queria aproximar, né, a academia da sociedade, e a gente também teve esse entendimento de que a gente quer provocar mudanças em comportamentos, em práticas, em relação à natureza. E que essas mudanças, elas vêm através de sentimentos, de valores e de conhecimento que as pessoas têm em relação à natureza. Então, por isso, também a gente queria, através desse projeto, poder despertar sentimentos, poder despertar e discutir valores, poder levar um pouco do nosso conhecimento, na verdade, trocar conhecimento com as pessoas que seriam o público desse projeto. Então, a gente definiu aí, para o projeto, quatro objetivos principais. O primeiro deles é socializar conhecimento sobre o meio ambiente e sobre a conservação ambiental. O segundo, contribuir para o envolvimento da comunidade em discussões e práticas ligadas à conservação ambiental e ao uso dos recursos naturais. O terceiro, contribuir para a formação de profissionais que vão atuar em conservação e educação ambiental. Então, a gente está falando aqui, tanto de profissionais que estão sendo formados na universidade, mas também profissionais com os quais a gente vai interagir fora da universidade. E, por fim, fazer a comunicação de resultados de pesquisa do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, mas não só, também outras pesquisas que, eventualmente, poderiam estar sendo desenvolvidas por pessoas que vão se vincular ao projeto ao longo do tempo. E a gente definiu também, além desses objetivos, que a gente atuaria em cinco linhas principais. A primeira delas é a formação de agentes para atuar em conservação e educação ambiental. A segunda é a comunicação ambiental, que envolve, então, a comunicação de pesquisas e outras questões ambientais, que, eventualmente, a gente identifique como de interesse para aquela comunidade onde a gente está atuando. Uma terceira linha são as práticas para a economia sustentável, que já era uma linha desenvolvida pelo projeto BioBrasil, então, a gente queria contribuir para essa linha de atuação. A outra linha seria a avaliação de ações de sensibilização e ações de educação ambiental, então, isso era uma demanda que o projeto BioBrasil tinha, e a gente, enquanto instituição que desenvolve pesquisa, a gente acreditava que a gente podia contribuir para avaliar essas ações do nosso próprio projeto e de outras ações que são desenvolvidas nos lugares onde a gente vai atuar. E, por fim, esse trabalho de percepção e de sensibilização ambiental, que a gente acredita que isso pode promover mudanças nas práticas, nas formas como as pessoas se relacionam com o ambiente onde elas vivem. Eu já falei aí, né, do nosso, de um dos nossos parceiros, que é o projeto BioBrasil, e o nosso outro grande parceiro tem sido a Escola Municipal Cândido Romero Pessoa, então, em vários momentos que a gente se referir à escola, ao longo dessa apresentação, a gente está falando dessa escola, que é onde a gente tem atuado desde 2018. E tanto o projeto BioBrasil quanto a Escola Municipal Cândido Romero Pessoa ficam em Colônia de Una, então, essa foto, ao fundo, é uma foto de Colônia, que é um distrito pequeno, né, como eu já falei, que fica no município de Una, aqui, próximo da gente, aqui é o sul de Ilhéus. Então, eu vou falar um pouquinho dessa atividade ao longo do tempo, principalmente as atividades desenvolvidas ao longo de 2018, e depois vou voltar para as meninas complementarem, né, contando um pouquinho sobre outras atividades. Bem, nosso primeiro passo, como eu falei, o projeto já foi construído a partir dessa parceria com o BioBrasil, então, o nosso primeiro passo foi costurar essa parceria com a escola. Isso aconteceu, a gente teve uma primeira interação com a escola no início de maio de 2018, então, aí estão algumas fotos da gente conversando com a coordenadora pedagógica e com um grupo de alunos que já estava sendo organizado dentro da escola, que eram representantes de sala de todos os anos, então, a gente está falando de um ensino fundamental 2, então, tinha um representante do sexto ao nono ano, várias, mais de uma turma de cada ano. Então, a gente começou a trabalhar com esse grupo de alunos e, né, com a contribuição da coordenadora pedagógica da escola. E a primeira atividade, então, a gente levou como uma proposta, mas não era uma proposta completamente fechada, né, então, a gente identificou que seria interessante trabalhar com imagens, então, a gente quis levar uma exposição de fotografias, eram fotografias que tinham sido tiradas por alunos do Programa de Ecologia e Conservação de Biodiversidade da UESC, e que retratavam, né, os seus trabalhos, fotografias de natureza, e a gente levou, então, cada aluno que contribuiu com a gente nos forneceu uma foto e algum textinho muito curto que falava sobre aquela foto. Mas a gente não sabia como é que a gente vai expor essas fotos na escola, onde vai ficar, como é que vai ser a disposição. Então, para a gente definir tudo isso, a gente quis contar com a colaboração desses grupos de alunos como uma forma também deles se apropriarem dessa exposição. Então, a gente pensa muito nesse trabalho de envolver as pessoas para que não seja só um trabalho que a gente chega e entrega, a gente quer que seja alguma coisa construída junto com eles. Então, a gente fez isso, né, aqui tem algumas fotos da gente montando essa exposição junto com os alunos da escola, e no final a gente fez, né, essa foto maior, nessa imagem, é a forma como a exposição ficou disposta, então, os alunos que são os representantes de sala, eles tiveram essa função um pouco de ser curadores dessa exposição, então, eles tinham a responsabilidade de levar a sua turma e falar, né, o que eram essas fotos, de quem, de onde veio, tinham alguns textos, né, então, eles poderiam contar, se embasar um pouco nesse texto para contar a história dessas, dessas fotos. Aí, essa, então, essa exposição ficou aí algumas semanas exposta para que os alunos pudessem, todos os alunos da escola pudessem conhecer. E aí, a gente quis, depois, trabalhar com uma exposição, né, construir uma exposição com fotos dos alunos, né, então, especificamente desse grupo de alunos com os quais a gente estava interagindo. Então, a gente fez uma oficina de fotografia com eles, em junho de 2018, onde alguns alunos, também, da universidade, né, que tinham um pouco mais de experiência, mas que não são profissionais, são apenas alunos que têm interesse sobre fotografia e que contribuíram com algumas fotos para essa primeira exposição, eles foram falar sobre algumas coisas que os alunos poderiam pensar enquanto eles, né, quando eles vão trabalhar tirando uma foto. Então, por exemplo, sobre enquadramento, sobre luz, mas, principalmente, a gente quis que eles pensassem sobre a mensagem que eles querem transmitir com a foto que eles vão tirar. E aí, então, a gente fez esse dia de atividades com ele, essa foto, né, a atividade foi desenvolvida na sede do Espaço Bio Brasil, em Colônia de Una, e, depois desse momento, dentro da sede, a gente saiu com eles pela rua para que eles pudessem fotografar o lugar, o ambiente onde eles vivem, né, sempre pensando em que mensagem eles gostariam de transmitir através daquela foto. Então, aqui são algumas fotos, né, dos meninos trabalhando aí em Colônia, e depois eles voltaram, e eles mesmos selecionaram quais seriam as fotos, quais são as fotos que eles mais gostaram, que seriam, então, fotos possíveis de serem colocadas numa exposição. E aí, né, a nossa ideia, então, era fazer uma segunda exposição fotográfica, mas o diálogo com a escola fez com que essa exposição, ela virasse algo muito maior, e foi uma primeira feira cultural, que eles colocaram aí esse nome, primeira feira cultural de Colônia de Una, e foi um dia super legal, super divertido, então, além da exposição fotográfica que está ilustrada aí nessa foto no canto superior direito, a gente teve a apresentação de manifestações culturais, de poesia, música, a gente fez um standzinho com alimentos, que os alunos estavam vendendo para arrecadar dinheiro para a escola, então, foi, assim, algo que cresceu e virou uma atividade muito maior do que aquilo que a gente imaginava. aqui são umas outras fotos também desse evento, então, tem foto aí dos alunos vendendo bolo, dançando, bumba meu boi, uma das poesias que um dos alunos escreveu e recitou na, e pôde recitar na hora. Outra atividade que a gente fez ao longo de 2018, também foram sessões de cinema comunitário, que também foram exibidos na sede aí, no Espaço Bio Brasil, então, essas fotos ilustram essas sessões de cinema. A gente contribuiu para a construção dessa trilha interpretativa, né, que já existia aí nessa localidade onde os micos são monitorados, então, tanto auxiliando na definição de um trajeto, quanto identificando algumas árvores ao longo desse trajeto, que poderiam ser destacadas, né, pela pessoa que está, que estaria conduzindo o grupo, e também a gente levou alunos da UESC, né, o foco para essa trilha são alunos de escolas públicas do município de Una, mas essa trilha também, ela é aberta para, eventualmente, até para turistas, mas principalmente para escolas, né, e a gente levou alunos da universidade para conhecer esse espaço, e no final, né, eles têm um trabalho de plantar uma árvore, então, essa foto ao centro é uma das alunas plantando uma árvore no final do passeio. A gente contribuiu também com a arrecadação de livros para o Espaço Bril Brasil, então, a gente arrecadou cerca de 50, um pouco mais do que 50 livros, esses livros foram entregues no final do ano de 2018. Essa foi, então, nossa última atividade em 2018, e o que a gente fez a partir de 2019, então, né, aí são as atividades que as colegas aqui vão contar um pouco, mas só para já dar uma pincelada, a gente tem esse jogo chamado Que Bicho É Esse? Então, alguém vai contar para vocês sobre isso, a avaliação de ações de educação ambiental do projeto Rio Brasil, e a semana de popularização da ciência, que, na verdade, envolve várias atividades sobre as quais a gente vai falar aqui. Então, vamos sair daqui da apresentação, voltar aqui para a nossa tela, e agora eu queria chamar, vou chamar cada uma das colegas agora, para falar um pouquinho sobre uma das atividades, tá? Então, a primeira colega que eu vou chamar para falar aqui com a gente hoje, é a Elane Rios, que eu já apresentei, que é doutoranda, e ela vai falar um pouquinho sobre esse jogo que eu contei para vocês, que é esse jogo chamado Que Bicho É Esse? Vamos tentar achar aqui a... Vou achar aqui a Elane para ela então pronto. Aqui, vamos fixar na Elane. Com você, Flora. Oi, Camila, oi, pessoal, tudo bem? Então, como a Camila falou, vou falar um pouquinho para vocês sobre o jogo Que Bicho É Esse? Ele foi o primeiro jogo que nós desenvolvemos para o projeto Aliança dos Saberes e esse jogo ele foi construído com base nas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas no LEAC, que é o Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da UESC, como a Camila também já mencionou. Essas pesquisas, elas foram desenvolvidas tanto em áreas de cabruca, que são plantações de cacau, né, sombreada por árvores nativas, quanto em áreas de floresta. Então, o nosso objetivo era que os alunos aprendessem tanto aspectos ecológicos quanto as características desses mamíferos que ocorrem na Mata Atlântica. Então, é um jogo de cartas que incluem diferentes espécies de diferentes tamanhos, a gente tem espécies terrestres, a gente tem espécies voadoras, tem, por exemplo, morcegos, tem paca, tem anta, tem pequenos mamíferos e é um jogo que deve ser jogado ou em duplas ou em equipes. Então, eu vou contar para vocês mais ou menos como esse jogo pode ser jogado. No início do jogo, o que a gente faz é um sorteio e aí cada equipe sorteia uma espécie. E a ideia é que a equipe adversária adivinhe qual foi o mamífero que foi sorteada pela outra equipe, né? Então, para isso, os participantes recebem fichas e cada uma delas contém informações sobre uma espécie. Por exemplo, eles vão receber uma ficha, várias fichas, né? Em cada ficha tem a foto da espécie, tem o nome comum, tem o nome científico e outras características daquela espécie, como, por exemplo, o tipo de alimentação, o peso, o grau de ameaça e o local onde aquela espécie ela foi registrada. Como a gente falou, como eu disse para vocês no início, esse jogo foi baseado nas pesquisas que foram feitas no LEAC. Então, são pesquisas desenvolvidas na região. Então, para descobrir qual é a espécie que a equipe adversária sorteou, eles fazem sorteios, perguntas, essas perguntas, elas podem tanto ser sorteadas quanto ser elaboradas pelas equipes e pode ser do tipo, ah, sua espécie ela come frutos, ela come insetos e aí a equipe ela verifica essa informação na ficha da espécie e responde com sim ou com não e vence primeiro quem adivinhar qual foi essa espécie sorteada pela equipe adversária e a gente teve essa oportunidade de aplicar esse jogo, na escola em Colônia de Uno e foi uma experiência bem legal foi bem bacana ver que os alunos se divertiram bastante e a gente também pôde desenvolver alguns exemplares para deixar na escola e eles ficaram lá para poder ser utilizados como material didático pelos professores então foi uma experiência bem legal ter essa oportunidade de aplicar o jogo para eles legal Elane obrigada aí pelo pelo seu relato na verdade né então a Elane já falou além dela a gente tinha outros alunos colaborando com esse jogo e eram alunos então a Elane estuda mamíferos de média e grande pote a gente tem alunos que estudam pequenos mamíferos que são os grupos que a gente chama de roedores e mais supiais a gente tem alunos que estudam morcegos e o jogo trata sobre todos esses grupos então traz experiência de um conjunto grande de alunos e de resultados de pesquisa que são várias pesquisas de pós-graduação que a gente desenvolve na universidade né então como a Elane falou a gente tem registro de alguns animais estritamente em floresta a gente tem registro de alguns animais que usam outros ambientes e isso está retratado no jogo então acho que é uma forma bem interessante da gente falar sobre as nossas pesquisas sem necessariamente estar chegando né fazer algo muito quadradinho né de chegar lá e fazer uma apresentação por ensino isso é uma ferramenta legal também mas a gente não quer que essa seja a única ferramenta então a gente tem buscado desenvolver ferramentas mais lúdicas e esse jogo é um dos jogos que a gente conseguiu produzir que ficou bem legal e os alunos que participaram na construção do jogo foram ficaram super empolgados e ver né os alunos a Elane participou de uma fase que a gente fez alguma adaptação né então as primeiras vezes que a gente jogou na escola a gente queria saber se o nível de dificuldade se as palavras que a gente estava usando eram adequadas então a escola serve também um pouco como um laboratório para a gente né é um lugar assim que a gente está aprendendo muito sobre como fazer então acho que isso como eu já falei assim essa interação tem sido muito importante para a gente a gente não só ensina talvez a gente aprenda muito mais do que ensina eu vou chamar aqui a nossa próxima fala vai ser da Estela a Estela vai falar um pouquinho sobre essa avaliação das ações de educação ambiental né de algumas ações não todas mas de algumas ações do de educação ambiental do projeto Viu Brasil e que foi o trabalho que também deu origem ao mestrado dela tá então vamos achar aqui a Estela a Biela Estela com você Flora Oi pessoal é eu sou ex-aluna né do mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente aí da UESC e aí durante esses dois anos em parceria com o LEAC com o Biu Brasil eu né e toda uma série de pessoas porque eu acho que foi um trabalho coletivo a gente desenvolveu algumas ações junto às crianças participantes desse projeto de educação ambiental do Biu Brasil né tinham de 5 a 12 anos e a nossa intenção era conhecer qual era a percepção de natureza né delas e aí pra isso a gente utilizou algumas ferramentas né como desenho infantil a fotografia entrevistas e também a lista livre pra conseguir acessar essas percepções deles sobre a natureza e a partir desses resultados e a partir também de conversas que a gente tinha com eles né tanto como nesse momento né de compartilhamento de conhecimentos que eles tinham a gente percebeu que eles tinham uma visão da natureza que a gente conceitua como naturalista né que a gente pode dizer que seria uma percepção de que esses ambientes seria preenchido por animais e por vegetais e que seriam animais não humanos né então a gente tem ausência de seres humanos a gente tem ausência de objetos a gente tem de atividades culturais é e aí a partir disso a gente resolveu convidar as crianças pra participarem de nove atividades de educação ambiental que tinham como base né a ludicidade a criatividade as artes manuais a produção artística pra que a gente pudesse desenvolver e aguçar né através dos sistemas sensoriais e através dessa ação do corpo e também né desse desenvolvimento cognitivo visões e percepções né porque visão também a gente estaria privilegiando só um sentido mas que a gente estivesse ativando essas percepções pra uma concepção mais plural de natureza né então a partir dessas atividades a gente fez autorretratos a gente fez mapas da comunidade a gente fez tintas a partir né do barro a partir da terra a gente conheceu mitologias de outros povos né que se baseiam na na criação do mundo a partir desses elementos da natureza é tudo como propostas né como proposições pra contribuir com essa percepção de uma natureza que seja mais plural né e por que a gente acredita nisso né porque a gente resolveu caminhar por esse por essas estratégias né a gente entende que pensar a natureza a partir dessa perspectiva sistêmica né onde você pensa o ser humano como natureza onde você pensa é a cultura como um produto da natureza onde você pensa esses diversos ambientes né e culturas como produto né dessa dessa comunicação constante entre ser humano e natureza pode produzir né agentes mais proambientais pode produzir a conservação do ambiente que essas crianças vivem né que tá dentro da mata atlântica que é um ambiente extremamente biodiverso e importante né pra todo o planeta e eles são herdeiros dessa herança então criar aproximações criar atividade com a natureza na natureza com elementos da natureza podem ser determinantes pra constituição né desses sujeitos e aí a gente respeita a qualidade dessas crianças né como diria Paulo Freire a cabeça pensa onde os pés pisam então a gente escuta né faz a escuta dessas crianças a partir das experiências delas nesses ambientes e procura tornar esse encontro né pedagógico esse encontro de vivências o mais criativo o mais o momento de prazer né o aprender como um momento de prazer e aí pensar a curiosidade pensar a autonomia das crianças também na produção desse conhecimento e que a gente consiga criar novas narrativas né ou estar disposto a ouvir novas narrativas sobre a produção dos ambientes e sobre o que escrevemos pra contar pra gente também legal Estela obrigada por compartilhar aí a sua experiência com a gente queria dizer assim isso é uma parte né do trabalho que a Estela desenvolveu a gente não tem tempo aqui pra falar sobre sobre tudo e acho interessante que na verdade a Estela ela tava ajudando né com os resultados dessas pesquisas dela como ela própria diz né ajudou a tentar pensar outras atividades no projeto pra que se expandisse então esse conceito de natureza né que elas encontraram que os alunos as crianças que frequentavam o espaço do Brasil tinham naquele momento e queria pontuar também que eu acho muito interessante assim a gente ver como a extensão e as pesquisas não são coisas desvinculadas né então a gente tem tentado muito fazer isso então acho que o que Estela falou agora mostra né foi a pesquisa dela foi o mestrado dela foi desenvolvido em cima do nosso projeto de extensão e o que a Elane falou também mostra isso né que a gente tá vinculando resultados de pesquisa ao nosso projeto de extensão então acho que é muito legal a gente pensar isso dentro da universidade que a pesquisa a extensão e o ensino também eles não são desvinculados né embora a gente trate às vezes como caixinhas diferentes mas essas são parte de uma única caixa de uma única coisa então a gente vai falar um pouquinho agora sobre uma outra atividade que é uma semana de popularização das ciências que a gente desenvolveu no ano passado essa atividade ela foi possível graças ao financiamento da FAPESB que a gente recebeu no meio do ano então a gente trabalhou aí foi em outubro a atividade mas a gente vai mostrar que ela não não se limitou a esse momento a essa semana a gente teve desdobramentos dessa semana de popularização das ciências então para contar um pouquinho para a gente sobre começar a contar a gente vai ter três falas que estão ligadas a essa essa grande atividade eu vou chamar então a professora Maíra vamos achar aqui professora Maíra ela vai começar a contar então um pouquinho para a gente sobre a a semana de popularização popularização das ciências que a gente desenvolveu na escola municipal Cândido Roberto Pessoa vai lá Maíra obrigada Camila oi pessoal é um prazer para mim estar aqui hoje contando um pouquinho para vocês desse projeto eu sou suspeita para falar mas é um projeto muito legal porque atrela a conhecimento científico e a população então enfim a gente tem aí uma série de bons resultados e bons frutos que a gente tem colhido com esse projeto e eu vou estar aqui contando um pouquinho sobre essa semana da popularização da ciência que a gente como a Camila mencionou a gente fez há um ano atrás aproximadamente o tema gente dessa semana foi os serviços ecossistêmicos que também são conhecidos como serviços ambientais o que que são esses serviços são todos os bens ou os serviços propriamente ditos que a natureza nos fornece de forma gratuita por exemplo a água o alimento e a própria regularização regulação climática né a gente tem esse clima ameno justamente porque a natureza propicia isso pra gente então o título da semana foi serviços fornecidos pela natureza o que são e onde estão e a gente focou em quatro tipos específicos de serviços que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente e como é que foi então a dinâmica a organização né da semana né foi uma semana inteira então basicamente segunda terça quarta e quinta nós tivemos atividades relacionadas a diferentes temas né diferentes serviços e no sábado a gente fechou com uma dinâmica envolvendo todos os serviços tá e ela ocorria tanto no turno da manhã com os alunos que estudavam nesse período quanto no turno da tarde então a mesma dinâmica ela era repetida de manhã e de tarde e ele envolveu uma equipe de pesquisadores e também um estudante de comunicação social da própria UESC que participou que filmou tudo né pra produzir depois um documentário bem legal pra pra contar a historinha da semana tá então assim eu particularmente trabalhei eu fui da equipe do primeiro dia que trabalhou com um serviço ecossistêmico chamado de dispersão de sementes o que é a dispersão de sementes né o espalhamento das sementes na natureza que é um processo super importante também pra regeneração das florestas né então como que a gente trabalhou nisso né além de mim eu tinha duas alunas que participaram a Elayne que já contou pra gente um pouquinho né que vocês conheceram e também a Ilana que no momento ela era mestranda do mesmo curso de pós-graduação tá então nós começamos a dinâmica com uma palestra bem básica espalhando o que que é explicando o que que era o processo de dispersão de sementes tá depois a gente passou um vídeo e esse vídeo foi bem legal porque contava a história da cutia e a cutieira então a cutieira é uma árvore aqui da Mata Atlântica que ela é dispersa pela cutia e aí mostramos né então a importância do dispersor ou seja da cutia pra que aquela espécie continue perpetuando nas nossas florestas e foi muito bacana os alunos interagiram no final a gente perguntou o que que eles tinham aprendido super focaram na cutieira souberam contar direitinho a importância da cutia enfim foi muito muito legal e depois dessa parte né mais de conversa a gente fez uma dinâmica que a gente chamou de teia da dispersão que foi assim muito muito legal como é que consistia essa dinâmica né então a gente tinha umas fotos que ou eram de plantas ou eram de bichos e os alunos eles sorteavam essas fotos né sem saber o que que era e penduravam no pescoço com barbante e aí a gente começava a fazer a ligação de quem dispersava quem né ou seja qual animal era responsável por dispersar qual planta e com isso era formada uma teia uma verdadeira teia né então pensa que vários barbantes né sendo entrelaçados para formar essa teia e no final a gente mostrou o que que acontece na natureza quando a gente perde um elemento né perde por exemplo um dispersor a gente cortava literalmente aquele barbante e mostrava que aquela planta ela deixava então de ser dispersa no meio ambiente e quais seriam as consequências dela para a regeneração da floresta para a saúde da floresta então assim foi muito bacana a gente fez tanto de manhã quanto à tarde e o resultado foi bem satisfatório assim deu para perceber que eles conseguiram entender né a importância dos animais a importância das plantas né e a importância da natureza para o nosso bem-estar que eu acho que era a mensagem mais interessante gente isso foi apenas no primeiro dia então imaginem que não teve no segundo então foi uma equipe que falou sobre a água que a Naira vai contar já já para vocês que também foi muito legal no terceiro dia uma equipe que a Camila estava organizando falou sobre o controle de pragas e no último dia a professora Daniela a professora Larissa fizeram trabalharam com as crianças com o sequestro né e o armazenamento de carbono pelas plantas e aí como eu falei no sábado teve um encontro né que já foi um encontro ao ar livre não ficou só na escola com a ideia de mostrar então como que nós pesquisadores trabalhamos com esses serviços ecossistêmicos então como que a gente coleta dados informações para poder explicar se aquele serviço ele está ocorrendo de forma saudável ou não e foi muito legal porque juntou todo mundo todos os professores né e os alunos os pesquisadores com as crianças de todos os dias e a partir de grupos eles puderam ter a oportunidade de conhecer diferentes formas de estar trabalhando né de como são pesquisadores na vida real então especificamente com a dispersão de sementes foi bem legal porque a Ilana levou os coletores de semente que é uma metodologia utilizada que ela utilizou no mestrado dela para estar coletando as sementes a Ilana levou a armadilha fotográfica que é aquela armadilha que funciona com sensor né de calor e quando um animal de corpo quente ele atravessa ele passa pela câmera é disparado uma foto e com isso a gente mostrou para eles como que é possível identificar quem são os dispersores na natureza e por aí vai né então cada equipe conseguiu mostrar um pouquinho como que essas pesquisas elas ocorrem de fato né na dentro da instituição então assim eu achei a semana incrível né segunda-feira foi muito legal assim e perceber que os alunos entenderam né o que que a ciência faz como que a ciência trabalha e principalmente qual é a importância da natureza né para nós mesmos para a nossa saúde foi assim é incrível então é um pouquinho da história da semana mas assim foi uma semana bem complexa bem grande né e Naira vai poder contar Naira e Dani vão poder contar um pouquinho a visão delas também obrigada Camila legal Mar obrigada eu que agradeço foi uma experiência incrível eu participei da maior parte dos dias né além de estar organizando assim no background de todas as atividades e foi é uma troca de experiência incrível estar lá junto e poder mostrar né como a Maíra falou no último dia a gente levou vários equipamentos que a gente usa para coletar dados em campo e desenvolver as nossas pesquisas então o pessoal que estava trabalhando comigo a gente levou as redes de neblina que os meninos usam para capturar mocegos e aves obviamente a gente não fez nenhuma captura lá na hora mas a ideia era mostrar e a gente levou livros com fotos dos bichos e é bem legal porque as aves elas estão estavam lá no ambiente e a gente conseguiu mostrar no livro qual ave estava cantando então foi foi bem interessante então vamos vamos seguir eu vou chamar então agora a Naira a Naira a Maíra já falou ela teve envolvida em uma das oficinas né ela foi responsável por uma das oficinas que foi a oficina que tratou do tema água e foi acho que uma das oficinas onde eles desenvolveram um produto um material para trabalhar com os alunos mais interessante que ficou como uma coisa duradoura então foi um jogo também que ela desenvolveu com a equipe que estava trabalhando com ela e ela vai falar então um pouquinho sobre esse material que eles produziram e sobre essa experiência dela em participar dessas atividades vamos achar achar a Naira aqui com você Naira Olá Camila olá a todos então sobre a oficina de água né a nossa a nossa intenção era trazer para os meninos como as nossas atitudes no dia a dia e situações que eles veem na internet nos jornais nas revistas influenciam na provisão de serviços ecossistêmicos voltados aos recursos hídricos que são as águas e as bacias hidrográficas né então para facilitar esse aprendizado essa dinâmica a gente criou um jogo né o meu grupo criou um jogo chamado Banco das Águas né esse jogo ele foi inspirado no clássico Banco Imobiliário da Estrela e ele traz esse nome né Banco das Águas para trazer a ideia de que a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico né então ela custa dinheiro ela está no mercado e cabe a todos nós né sociedade usuário e poder público gerir né ter ações que buscam a gestão correta e zelosa desse importante recurso hídrico né o nome também se refere a um instrumento um instrumento que está sendo muito utilizado atualmente para como estratégia de conservação que é chamado de pagamento por serviço ambiental o pagamento do serviço ambiental ele pode se dar para diversos serviços ecossistêmicos tal como a Maíra falou mas no caso do nosso jogo ele tratava do serviço ambiental hídrico né então ele é chamado de PSA hídrico o PSA hídrico então ele é utilizado como incentivo uma estratégia de conservação que busca incentivar produtores rurais a adotarem medidas mais amigáveis ao meio ambiente e suas propriedades rurais a partir da conservação de uso do solo a partir da proteção das florestas em reserva legal em áreas de preservação permanente né que são as matas ciliares ou topo de morro e também zelar pela proteção dos cursos d'água seja das nascentes seja de algum curso d'água que passa na propriedade então o nosso jogo ele trazia a partir de situações né situações problemas essas 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 questões né relacionadas à gestão de água então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para mostrar um pouquinho a carinha do jogo tá então o jogo ele tem um tabuleiro né e assim como no banco imobiliário né cada casinha do tabuleiro ela traz uma mensagem sobre as ações do jogo né ele também é composto por pinos são ao todo oito pinos então pode ter até oito jogadores no jogo ele tem também dados né são dois dados que o jogador vai lançar o dado e a partir do número de o número que cai na somatória dos dados serão o número de casas que ele vai avançar ele possui três grupos de cartas né que são cartas referentes às ações que vão direcionar as jogadas perguntas situações problemas e dinheiro que é chamado de dinheiro verde que vai ser o responsável pela dinâmica do jogo né então quando o jogador tirar uma carta que refere-se a uma infração ambiental algum dano causado ao meio ambiente algo que atrapalhe a produção de recurso hídrico ele vai pagar uma multa por essa infração ambiental e se por acaso ele adotar medidas que conserve que cuide do solo que evite o uso de agrotóxicos de fertilizantes por exemplo aí ele vai receber dinheiro por meio do pagamento do serviço ambiental hídrico tá então por meio dessas situações problemas dentro da dinâmica do jogo o jogador né o participante é apresentado a uma série de conceitos relacionados à gestão de recursos hídricos né então a gente trata de assuntos como a importância e o papel das áreas de preservação permanente a gente fala sobre os riscos da poluição dos cursos d'água relacionados ao descarte incorreto de resíduos sólidos ou ao uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura sobre a falta de tratamento e coleta do esgotamento sanitário que contamina os cursos d'água além das perdas de água relacionada a vazamentos domésticos e vazamentos na rede de distribuição urbana né então todos esses tipos de mais diversas situações são apresentadas dentro do jogo e o intuito do jogo é trazer um pouco assim dessa trazer essa consciência né de como as nossas ações diárias e ações de pessoas que estão no nosso entorno são capazes de prejudicar os recursos hídricos que é um recurso natural limitado essencial a vida de todas as espécies do planeta né e por isso é tão importante a gente ter mais consciência e ser um agente ativo na conservação das águas no uso racional e na gestão desse recurso natural muito grata legal Naira obrigada você pela compartilhar aí a a sua experiência no projeto é a Naira ela não levou resultados diretos da pesquisa dela mas certamente assim esse jogo que eles conseguiram construir está muito ligado ao tema que ela pesquisa né então essa questão de água de pagamentos por serviços ambientais e certamente isso enriqueceu enriqueceu muito né porque ela conseguiu trazer mais elementos e foi muito interessante porque ela trabalhou né Naira é bióloga tem a formação básica na área de biologia mas ela trabalhou com alunos da economia né então acho que ela está numa ela trabalha dentro desse assunto de pagamentos por serviços ambientais que permeia né que sai um pouco da área na qual ela se formou mas ela tem se formado no mestrado e no doutorado né para adquirir mais conhecimento sobre essa parte econômica e ela tem trabalhado com alunos da graduação que são da economia né então é bem interessante e esses alunos participaram do projeto que a gente tiveram na oficina com ela foi muito legal receber alunos de áreas tão diferentes para trabalhar com a gente a gente vai falar agora né então tem uma eu falei que a gente ia ter três falas sobre essa semana de popularização da ciência a próxima fala é da professora Daniela ela vai contar a Daniela também participou de um dos dias de oficina né ajudou na construção e na aplicação da oficina e ela participou ela teve bastante envolvida na construção dos vídeos né a Maíra falou que as nossas oficinas foram gravadas e depois das oficinas também a gente fez algumas outras gravações em estúdio então a Dani vai contar um pouquinho sobre a experiência dela né e participar dessa semana de popularização da ciência e né um pouco mais especificamente sobre essa essa produção de vídeos que a gente está fazendo vamos achar Dani você querida oi oi é olá pessoal é eu tô muito feliz de estar aqui contando pra vocês um pouco da nossa experiência com esse projeto que a Maíra já falou bastante da semana de popularização da ciência com bastante envolvimento e a gente se sente envolvido mesmo a gente sabe que no dia a dia da gente de professora é muito difícil a gente sair do espaço da UESC mas quando a gente consegue sair e levar o nosso conhecimento aquilo que a gente tem produzido transformar a ciência numa linguagem mais acessível e conversar com as pessoas é extremamente gratificante então essa semana que a gente esteve na escola foi muito interessante pra gente tanto no preparo na preocupação que a gente tem que ter com a maneira que a gente quer atingir as pessoas que estão lá recebendo a gente tanto os professores a administração da escola como os alunos envolvidos e da gente levar material que de fato vai fazer o aluno se envolver com esse processo de ensino-aprendizagem o nosso grupo eu vou falar rapidamente sobre isso depois eu passo para os vídeos o nosso grupo ele também desenvolveu um jogo mas o jogo que a gente desenvolveu era mais lúdico mesmo não envolvia tabuleiro foi um jogo de tipo queimada que a gente chama como é que é mesmo aqui na Bahia esqueci agora daqui a pouco baleado isso baleado obrigado Camila foi o baleado e a ideia era como a gente trabalhou com assimilação de carbono a gente falou bastante de fotossíntese a importância da luz para que serve o carbono nos organismos vivos por que o carbono é uma molécula importante além da função energética que a gente tem na glicose a composição química dos seres vivos então a discussão foi bastante assim a gente levou bastante corte de tronco para mostrar para eles madeira mole madeira dura os elementos onde está o carbono ali estocado por que é importante ter floresta nesse momento que a gente discute o problema das mudanças climáticas do aquecimento global o papel da gente ter o reflorestamento de ter as florestas em pé por que isso é importante de que forma por que um organismo que vive bastante tempo tem uma possibilidade de assimilar carbono por mais tempo a gente mostrou também uma ferramenta bem interessante que eu não sei se vocês conhecem se já usaram que é um medidor de pH de ecológica isso você encontra na internet você pode registrar suas atividades do dia a dia e o quanto elas impactam o quanto de carbono você emite e você tem alternativas para conseguir neutralizar o seu carbono por exemplo plantando árvores ou apoiando iniciativas ou empresas que fazem um trabalho de neutralização de carbono a gente teve aqui inclusive na região um projeto de neutralização de carbono para quem viajava era ligado a turismo muito interessante a nossa região então a gente tem essas alternativas então foi muito gratificante os alunos participaram muito a história do baleado foi muito legal no baleado eles tinham que acertar os alunos os alunos tinham uma plaquinha cada um com a árvore que eles eram e o quanto de carbono que aquela árvore estocava então no final ganhou quem tinha mais carbono no somatório geral dos que ficaram e foi muito interessante na verdade a gente não conseguiu chegar no fim vou falar a verdade para vocês a gente teve que interromper o jogo porque estava muito animado e aí de manhã a gente teve que parar porque a coisa se prolongou bastante e a tarde porque choveu caiu uma chuvona mas os alunos se envolveram bastante foi bem interessante e se envolveram inclusive na aula não foi só no jogo que é bem legal fizeram bastante perguntas interagiram respondiam quando eram solicitados foi bem legal durante todo esse processo como a gente teve financiamento como a Camila já contou para vocês na semana de popularização da ciência a gente teve um financiamento da FAPESB e a gente teve a oportunidade de contratar uma empresa para produção de um material didático de um vídeo para ficar como registro e para divulgação e também como material didático para as escolas a gente produziu um vídeo quer dizer está sendo produzido na verdade porque ele está em fase de edição ainda mas foi um vídeo por oficina então foram tomadas imagens fotográficas e gravações de trechos do trabalho como um todo isso está em processo de edição então no final nós vamos ter um vídeo para cada um dos dias em que foi realizado o trabalho então vai ter um vídeo sobre as águas vai ter um vídeo sobre a dispersão de sementes um vídeo sobre a assimilação do carbono isso é importância e assim para não me enganar porque a cabeça é um vídeo sobre controle de pragas isso que eu tinha esquecido então nesses vídeos a gente conta um pouco do processo da atividade que foi realizada na escola das pesquisas que são realizadas pelo nosso grupo dentro do laboratório envolvendo essas temáticas ou dos laboratórios que são acessórios também porque a questão da água no nosso laboratório não trabalha diretamente através de parcerias e a gente conta essa história eu estou fazendo a narração de todo o vídeo de todos os processos estou interligando as histórias dos vídeos e as pessoas que participaram das oficinas tem participação contando como é que foi a oficina dentro desses vídeos para mim foi uma experiência muito interessante está sendo a gente não terminou ainda como eu disse a gente está na fase de edição a gente tem o primeiro vídeo pronto e estamos terminando o segundo nós também estamos produzindo material de apoio para a escola com algumas atividades inclusive baseadas no vídeo para ajudar na ressignificação para ajudar na assimilação dos conteúdos atividades lúdicas até cruzadinhas para ver se eles se interessam em ver o vídeo e tentar associar a aula com o vídeo devido a essa história do Covid esse tempo do final do vídeo se prolongou mais do que a gente esperava a gente está num momento um pouco mais complicado a ideia era a gente retomar esse assunto lá na escola mesmo mas pelo jeito ele vai chegar na forma de vídeo apenas e nós vamos divulgar não é apenas mas é o que é possível a gente está num momento um pouco diferente queria agradecer muito a equipe toda porque foi muito bacana Jaciane e Larissa que trabalharam bastante comigo foi incrível elas são pessoas ótimas a Jaciane ela é ela é discente do curso e a Larissa é professora visitante também na área de ecologia foi bem legal mesmo o trabalho da Camila foi muito bacana e de todo o grupo em geral obrigada gente legal Dani obrigada por compartilhar aí sua experiência com a gente vamos lá seguindo o roteiro aqui queria só ressaltar o que o Dani falou a gente está com esse ainda em fase de produção então assim o projeto está continua acontecendo mesmo nessa fase de pandemia e a gente está se empenhando em produzir esses vídeos e a gente pensa até em aproveitar esse momento já que o vídeo pode ser compatibilizado a distância para levar assim que a gente tiver a série pronta para levar esses vídeos para os alunos como um material não que a gente a gente vai depois estar na escola mostrando os vídeos desenvolvendo outras atividades em paralelo mas a gente pensa em poder usar nesse período de pandemia também os vídeos como algo para estar interagindo com os alunos então a gente está bastante na expectativa para que esse material fique pronto como eu falei então essas últimas três falas da Baíra da Naira e da Dani retrata um pouco sobre essa semana de novo a gente não consegue falar tudo então assim foi muita coisa que aconteceu mas acho que deu para a gente entender um pouquinho como é que foi essa semana foi uma atividade muito legal desenvolvida na escola e a gente conseguiu na verdade ao longo da semana a gente esteve com todos os alunos da escola do sexto ao nono ano cada dia um ano diferente e a gente envolveu também os professores porque o professor que estava ministrando que estaria ministrando a aula no dia que a gente estava lá ele estava acompanhando junto a nossa atividade então é bastante importante também envolver os professores em tudo isso como eu falei a gente não quer chegar na escola só jogando as nossas ideias e o fato dos professores estarem acompanhando as nossas atividades vai ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho também além de eventualmente levar ideias novas para os professores bem e agora a nossa a nossa última conversa aqui vai ser com a Ana Cláudia a Ana ela da equipe que está aqui então ela é parceiraça nossa muito desde o início da formação eu acho que assim esse projeto ele não teria a mesma cara se não existisse a Ana Cláudia e o projeto Bio Brasil sendo desenvolvido em Colônia de Una então ela vai contar um pouco esse olhar de uma das instituições parceiras a gente queria ter tido uma pessoa da escola aqui falando com a gente hoje mas infelizmente a coordenadora pedagógica que a gente já estava até em conversa com ela ela não conseguiu estar presente hoje então eu vou passar a palavra para a Ana contar um pouquinho e depois a gente volta com cada uma das meninas para poder fazer uma falinha final com você Ana Olá pessoal eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês para falar um pouquinho como foi essa parceria entre o LEAC e o projeto Bio Brasil mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Bio Brasil o projeto Bio Brasil é um projeto de conservação do Centro de Pesquisa do Zoológico da Antuérpia na Bélgica e do Bicho do Mato Instituto de Pesquisa que é uma instituição brasileira de Belo Horizonte e é um projeto de conservação com foco no Mico Leão da Cara Dourada que é uma espécie endêmica aqui do sul da Bahia então inclusive a gente chama ele carinhosamente de Mico Leão Baiano porque ele é baiano e o projeto Bio Brasil ele atualmente desenvolve as atividades em Colônia de Una que já foi bem falado do que o distrito lá de Una além das atividades de pesquisa com o Mico estudando ecologia e comportamento do Mico nós também desenvolvemos atividades de educação ambiental lá na comunidade lá em Colônia de Una educação ambiental e envolvimento comunitário porque um projeto de conservação tem imensos desafios então a gente abrange algumas atividades para dar conta do nosso objetivo e pensando nesses desafios foi que eu aceitei um convite da professora Camila para participar de um seminário que o LEAC ele faz para os alunos os professores para a troca de experiências e a professora Camila me convidou para falar um pouquinho do projeto do Brasil e aí fui com a intenção já de estabelecer algum tipo de parceria para somar esforços lá nas nossas atividades e desse seminário como a professora Camila falou no início do nosso bate-papo surgiu esse encontro na nossa base de campo lá em Colônia de Una onde foi um grupo de estudantes e professores para conhecer em loco o nosso trabalho então é claro que eu preparei todo o ambiente para atrair cada vez mais então antes de começar a contar de fato como eram as nossas ações de educação ambiental e desenvolvimento comunitário a gente fez um passeio na floresta para encontrar com o Mico Leão Baiano e deixar todo mundo com muita vontade de estar ali com a gente conosco em Colônia de Una depois dessa atividade desse encontro com o Mico Leão Baiano eu tive a oportunidade de contar montar um cenário e contar quais são as nossas atividades relacionadas à educação ambiental e envolvimento comunitário então contém as linhas de atuação que o Brasil atua com as crianças com a agroecologia que a gente desenvolve um trabalho fomentando sistemas agroflorestais na região e contém as lacunas que a gente encontrava no nosso trabalho e que seria interessante então pensar em ações conjuntas para desenvolver as atividades ali na região dessa conversa toda nasceu Aliança dos Saberes que para o projeto do Brasil é uma das nossas alianças mais preciosas né lá na nossa região uma coisa que eu falei muito conversei muito nesse dia é que a gente tinha uma carência imensa de material didático para trazer informações sobre a nossa região então quando a gente vai falar as escolas vão falar sobre Mata Atlântica o material vem de fora né a Mata Atlântica que está lá em São Paulo é a Mata Atlântica que está lá no Paraná e a nossa região é uma região muito especial e a gente tem pouco material didático material educativo para falar sobre isso então isso sempre foi uma grande demanda assim e o projeto nesse ponto Aliança dos Saberes ele foi essencial assim todos esses jogos que foram colocados aqui a produção do vídeo são formas da gente estar trabalhando na região com produção científica de excelente qualidade da nossa própria região né então isso além de estar trazendo novos elementos para os alunos para os professores traz também um sentimento de pertencimento para a região muito grande e isso vai de encontro com todos os esforços do Rio Brasil né que é trazer esse sentimento de pertencimento para a região para a gente falar sobre conservação né uma outra coisa muito importante também é ampliar o repertório dos alunos dos professores da comunidade em geral sobre conservação né sobre as questões ambientais e as questões ambientais da própria realidade né da realidade ali local e da região e então para nós essa parceria eu espero que prospere cada vez mais tem trazido resultados muito importantes que fortalecem os trabalhos as atividades que nós já desenvolvimos ali na região e amplia né segue um novo caminho que é esse caminho de trazer a produção científica o conhecimento científico adquirido com os estudos na região numa linguagem que a gente possa trabalhar com a comunidade e aproximar a comunidade desse grande desafio né que é a conservação então é isso eu desejo que prospere e que essa aliança preciosa se fortaleça cada vez mais obrigada obrigada Ana é adoro ver você falando sempre me emociono muito com você queria dizer assim né que eu acho que trabalhando e você deve compartilhar bastante desse sentimento que trabalhando com com as pessoas a gente mais aprende do que ensina né então acho que é muito muito gratificante assim a gente tá a gente tem essa ideia de despertar sentimentos valores e levar conhecimento mas esse trabalho também desperta muito sentimento na gente mudança de valores e assim novos conhecimentos que estão lá na comunidade né então acho que é uma via de mão dupla pra gente é bom gente era né acho que cada uma já falou um pouquinho vou mudar que a gente tá aparecendo agora todo mundo então eu queria abrir agora pra alguma fala final né então pra gente se despedir então eu vou chamar de novo as pessoas na mesma ordem que elas das falas é pra gente aí então dar uma palavrinha final e se despedir aí das pessoas que estão assistindo a gente tá passar pra Helena é gente eu gostaria primeiramente agradecer a Maíra né e a Camila pelo convite pra participar dessa roda de conversa e compartilhar essas experiências com vocês né então como vocês puderam ver é um projeto que envolve muitas pessoas e vocês puderam conhecer um pouquinho das atividades que a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo é isso quero agradecer a vocês que estão assistindo e estamos aqui né pra desenvolver mais atividades e acho que é isso muito obrigada o trabalho continua Estela então eu queria agradecer né a toda a equipe do LEAC a equipe do Biu Brasil a todas as pessoas que tornaram né a realização desse encontro e desses trabalhos possíveis foi muito feliz pra mim como educadora como pesquisadora como pessoa poder vivenciar todas essas coisas que os projetos vem desenvolvendo e acho que como toda comunidade acadêmica né pode estar tendo acesso esse material mais projetos de extensão sejam efetivados né que mais conhecimento seja trocada entre universidade e entre comunidade porque eu acho que todas as pessoas só tem a ganhar e a gente precisa né abrir esses diálogos e criar né novas pontes e intersecções entre esses mundos que parecem separados mas eles são os mesmos né eles vão precisar das mesmas das mesmas bases dos mesmos elementos então a gente tem que procurar unir isso o quanto antes legal Estela e você já terminou seu mestrado mas pra gente você é parte do projeto e a gente quer você junto né Maíra Ai gente eu tô muito feliz viu por estar aqui junto com todas vocês agradeço muito pela parceria né é um projeto que é feito com muitas mãos com muito amor pra justamente né levar essa proposta que o evento quer né quer integrar eu acho que o evento tem tudo a ver com o que a gente tá apresentando aqui né ele é um projeto que visa integrar nós pesquisadores em suas diversas fases da carreira estudante de iniciação de mestrado doutorado pesquisador já consolidado com as crianças com os professores das escolas com a ONG parceira como é o caso da Ana Cláudia então assim é incrível né eu acho que tem tudo a ver o que a gente apresentou aqui com o evento e eu só desejo que o projeto tenha muitos mais anos de vida e que a gente possa cada vez mais integrar ciência educação com a sociedade obrigada Camila e a todo mundo por esse espaço legal Naira grata Camila a todos pela oportunidade de participar do projeto eu esqueci de falar na minha fala mas o meu grupo contou com dois alunos de iniciação científica né Isaac Milena da economia mais uma aluna da LEAC e foi bem bacana também não falei da reação dos meninos mas eles adoraram o jogo banco das águas um aluno chegou a me perguntar tia onde é que eu compro esse jogo né foi muito legal mesmo e agradeço pela oportunidade eu sempre gostei muito de extensão então minha vontade é continuar realmente parte desse projeto e que tenham cada vez mais projetos de extensão para que a gente tenha essa oportunidade de troca mútuo aí um abraço a todos legal obrigada Naira Dani gente eu quero primeiro agradecer a oportunidade que quando a Camila resolveu fazer esse projeto ela convidou a gente do laboratório para participar e na época eu era diretor do departamento e não consegui incorporar as atividades logo de cara no começo devido ao grande número de demandas mas o ano passado consegui assumir essas atividades foi muito bacana muito gostoso eu dei aula para ensino médico e supravestibular durante 15 anos então eu gosto muito dessa interação com a meninada mesmo eu gosto uma coisa que me faz bem então eu fiquei extremamente feliz com isso agradecer a Ana pela parceria porque essa parceria com o Biobrasil ajudou a gente a cortar caminhos e a entender melhor a problemática muito difícil você chegar num local sem conhecer a realidade agradeço muito Ana pelas suas ideias pela participação queria agradecer a todos vocês que estão participando aqui com a gente que resolveram parar um pouco dos seus afazeres para escutar para trocar ideias para estar presente aqui para conhecer o nosso projeto agradecer a organização do evento a UESC por permitir que a gente puder a estrutura e permitir que a gente estivesse aqui porque esse momento que nós estamos vivendo na sociedade e toda essa oportunidade que a gente está tendo de trocar ideias e de estar se encontrando vendo vocês conversando falando sobre ciência sobre educação ela não pode ser desperdiçada é um momento muito difícil para a nossa sociedade eu acho muito importante a gente poder estar aqui reunido hoje obrigada Camila pela coordenação do projeto você é uma pessoa muito guerreira e tem muito respeito e a todo mundo que participou com a gente até mais gente valeu Dani obrigada Ana quer dar mais uma palavrinha para a gente bom eu só sou agradecimentos mas também espero que essa nossa fala inspirem outras pessoas a participarem de iniciativas como essa assim porque eu acho que fazemos coisas tão bacanas mas muitas vezes isoladas né e essa experiência com o LEAC com a Aliança dos Saberes mostra muito isso que a gente pode juntar esses esforços todos e fazer um trabalho muito legal com impacto numa comunidade muito importante infelizmente a Luzia não pode estar presente hoje que é a coordenadora pedagógica do Cândido Romero mas eu tenho certeza que ela tem um relato muito bacana para dizer sobre o que significou para a escola o trabalho que foi desenvolvido ali né e o quanto isso é importante para o empoderamento dos alunos e dos professores também então eu espero que esse momento seja um momento de inspiração para outras iniciativas como essa aconteçam e que também fortaleça o Aliança dos Saberes né quem sabe não tem aí alguém ouvindo a gente dizendo opa eu posso ouvir alguma coisa eu posso ouvir alguma coisa então Camila Minas muito obrigada e eu sou muito feliz por poder fazer parte disso tudo e agradecer legal obrigada Ana eu quero agradecer também a todos vocês né que se dispuseram a estar aqui com a gente fazendo essa conversa dizer que o projeto na verdade ele conta com a gente tem mais de 20 pessoas entre professores e alunos da UES que fazem parte do projeto e não caberia né infelizmente não caberia a gente não teria tempo para conversar com todo mundo então a gente teve que escolher foi bastante difícil né escolher assim algumas poucas pessoas outras nem teriam tempo de estar aqui com a gente hoje e dizer que de fato a gente a Ana falou da Luzia a gente que é a coordenadora pedagógica do Cândido Romero ela tinha se proposto a estar aqui com a gente mas infelizmente ela não pode mas assim é um grande parceiro nosso e que continua na verdade a gente continua com essa parceria então a gente pretende manter atividades nessa escola e eventualmente expandir para outras vai depender muito da nossa equipe se a gente vai ter perna para fazer isso eu queria deixar aqui um convite para quem está nos assistindo então a gente tem alguma informação sobre o projeto no site do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da UESC que é o LEAC e também os alunos da UESC conseguem achar nós professores que estamos lá através da página do departamento então assim a gente quer ser procurada a gente quer mais alunos da universidade e professores também que se envolvam com o projeto obviamente a gente quer que outros projetos similares aconteçam então a gente não vai fazer tudo a gente quer multiplicar que essas ideias se multipliquem tá então é que vou encerrar aqui deixando um abraço um beijo no coração de todo mundo e que a gente tenha outras oportunidades de conversar e de estar junto valeu obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto